Simulação, treina profissionais para ocorrências no Parque do Povo. Sábado tem mais um dia D de mumpi-vacinação. No futebol, Lênin Correia renuncia ao cargo de presidente do Campinense. Faltando menos de duas semanas para o início do São João, o colorido toma os espaços na decoração. E ainda, agenda cultural para o final de semana. Hoje é sexta-feira, 17 de maio de 2024. E o Borrema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente começa essa edição mostrando que equipes de segurança realizaram na manhã de hoje uma simulação de uma tragédia no Parque do Povo. O objetivo foi treinar equipes que vão trabalhar como socorristas no maior São João do mundo. De repente, correria, tumulto, gente para todo lado, incêndio e muitas, muitas pessoas feridas levemente e graves. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o SAMU tiveram muito trabalho para controlar a multidão que, desorientada, procurava fugir do tumulto. Essa situação mobilizou também a Polícia Civil, Guarda Municipal, STTP, IPC, entre outros órgãos envolvidos no maior São João do mundo. De sorte que o que acabamos de ver foi o simulado de atendimento a desastres na área da festa que começa daqui a duas semanas. Foi uma iniciativa do Corpo de Bombeiros Militar. Numa eventualidade, o pessoal já sabe como agir. Então, o que está sendo simulado hoje aqui é um teatro de múltiplas vítimas. Pode acontecer uma invasão do Parque do Povo quando chegar na sua lotação máxima, que condiz no projeto. E, havendo um teatro de múltiplas vítimas, uma ocorrência que envolva várias pessoas, SAMU, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, os órgãos do município de saúde do município e do estado que aqui estão executando a prevenção, precisam saber o que fazer. O Hospital do Traumano de Campina Grande é a grande referência para esse tipo de atendimento. Catástrofes, múltiplas vítimas, não é isso? Então, hoje a simulação está sendo externa, atendimento pronto hospitalar, pré-hospitalar. Mas a gente também está preparando a nossa equipe intra-hospitalar para que o transporte seja feito de forma segura e rápida e que esses pacientes que cheguem na unidade de atendimento, que é o Hospital do Traumano de Campina Grande, sejam acolhidos e direcionados para a sua especialidade o mais rápido possível. Caberá à Polícia Militar dar segurança à multidão que vai participar da festa. Em eventuais situações de tumulto, ela terá a função de evitar o caos. A Polícia Militar, ela é presente neste evento de grande magnitude, mas que traz também essa complexidade e no rol de demanda nunca se descarta uma possível ocorrência dessa monta. E aí, ocorrendo, a Polícia Militar, ela contribui, cara o Renato, desde o isolamento do local e também uma contribuição direta para a maior fluidez na evacuação do público para que se atenda com maior zelo, com maior presteza e qualidade técnica às vítimas e tudo em nome da vida. E indo agora para as notícias policiais, um grupo foi flagrado por câmeras de segurança tocando o terror lá em Pochinanã. A ação dos criminosos foi registrada pelas câmeras de monitoramento da loja. Os assaltantes roubaram dinheiro, celulares de clientes e da loja e também outros objetos. Eles tiveram tempo suficiente para roubar o que bem quiseram e tempo suficiente para causar pânico aos funcionários e clientes, entre eles uma criança. Eu estava fazendo um serviço que um cliente encomendou, quando eu escutei eles dizendo que era um assalto. Eu achei que era uma brincadeira, né? Que o pessoal gosta muito de chegar aqui brincando com os clientes. Aí, quando eu levantei a vista, estavam os três caras encapuzados. Aí o cara já apontou a arma para o meu esposo, que ele veio da parte de trás, né? E pediu o celular e já foi invadindo, pedindo saco para botar os troços. Aí roubou o celular da cliente com dinheiro e depois eles baixaram meia porta, né? E a cliente que foi chegando já foi puxando para dentro e também já pegando as coisas dela também. Quantas pessoas, então, eles assaltaram? Assaltou eu, meu esposo e duas clientes. Quatro pessoas no momento. Inclusive, eles chegaram a levar o celular de uma criança? Foi, tinha uma criança. A última cliente que chegou aqui, chegou ela com a filhinha. Então, ele tomou o telefone da criança e da mãe. O que restou foi a sensação de medo e insegurança. A gente para e ainda estou vendo eles aqui, né? A gente fechou o olho e a gente continua vendo eles. Porque a gente não passou a sensação de medo, né? Você acha que eles vão entrar a qualquer momento de novo. Como a gente sabe que vocês conhecem muita gente aqui em Puxinamã, alguém estranho aqui já deixa vocês preocupados. É, justamente. Como é uma cidade pequena, né? Conhece todo mundo. Quando chega uma pessoa diferente, né? A gente já fica assustada agora. E olha só, pai e filho foram presos, suspeitos de tentativa de homicídio no sertão paraibano. Esse caso aconteceu em Coremas, no sertão da Paraíba. Foram presos dois homens, o mais velho de 50 e o filho dele com 28 anos. Eles foram detidos após essa tentativa de homicídio que aconteceu no último domingo, lá na cidade de Coremas, e teve como vítima uma mulher. Essa mulher, Zé Cláudio e telespectadores da patrulha da cidade, era a companheira da filha do homem mais velho e irmã do mais novo. No caso, a gente está tratando de uma relação homoafetiva, e esse crime teria acontecido porque a vítima da tentativa de homicídio teria agredido a companheira, que é filha e irmã dos dois homens que terminaram presos. Esse caso aconteceu no domingo. Dois homens, conforme mostram imagens de circuito, se aproximam do local onde a mulher está. Um armado com uma pistola 380 efetua quatro disparos de arma de fogo. Outro está armado com uma espingarda calibre 12. Ao perceberem a presença de outras pessoas no ambiente, eles rapidamente fogem, acabam fugindo, e posteriormente se apresentaram na delegacia, esta semana, mas contra os dois já havia mandados de prisão em aberto, que foram cumpridos de imediato no momento em que eles se apresentaram na delegacia de polícia na cidade de Souza. E o advogado condenado por atropelar um motoboy foi solto após decisão da justiça, mesmo depois da condenação. Ele foi condenado a nove anos de prisão. Em júri realizado na terça-feira no Fórum Afonso Campos, em Campina Grande, o advogado Pedro Mário Freitas Alves Fernandes foi condenado a nove anos de prisão, acusado de tentativa de homicídio. O advogado atropelou o motoboy Luan Sampaio em março do ano passado, no bairro Catolé. Como estava em liberdade, após o julgamento, foi decretada a prisão temporária dele. Ele foi preso e encaminhado para uma unidade prisional em João Pessoa. Mas ontem, a justiça concedeu um habeas corpus ao advogado Pedro Mário. Depois que o Alvará cantou, Pedro Mário vai para casa para ver Gabriel nascer. Chegando na rainha da Barborema. Vamos embora. Na noite de 3 de março do ano passado, o advogado Pedro Mário atropelou o motoboy Luan Sampaio Borborema na rua Otacílio Nepomuceno, no bairro Catolé. O motoboy teve leves escoriações. O advogado foi acusado de tentativa de homicídio qualificado. Ele disse que teria confundido o motoboy com uma assaltante. Pouco tempo antes, tinha ocorrido uma arrastão em um bar nas proximidades e Pedro teria sido uma das vítimas. O advogado estava num carro, na contramão, e o motoboy estava parado numa moto, esperando uma passageira nas imediações. Mudando de assunto, sábado tem mais um dia D de vacinação contra a gripe. Aqui em Campina Grande, são mais de 60 pontos de vacinação. Vamos ver. Olha só, a campanha é direcionada à população a partir dos seis meses de idade, que ainda não foi vacinada contra a influenza, né? E a vacina protege contra três sorotipos de vírus H1N1, H3N2 e um tipo de influenza B, que são responsáveis pelos casos mais graves da doença. Além da vacina contra a influenza, alguns pontos de vacinação oferecerão a vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Nós temos uma arte aqui que a gente vai mostrar para o telespectador, para ele ficar mais atento aí, os locais e horários de vacinação, né? Na Feira da Prata, de 8 da manhã às 4 da tarde, na integração aqui no centro de Campina Grande, das 8 da manhã às 8 horas da noite, no Izeia, das 8 da manhã ao meio-dia, na Feira Central, das 8 da manhã também ao meio-dia, no Centro de Saúde Francisco Pinto, de 8 ao meio-dia, na Policlínica Terezinha Garcia Ribeiro, no José Pinheiro, na Policlínica da Bela Vista, no Catolé e nas Malvinas e na Liberdade, também nesse mesmo horário. Nas unidades básicas de saúde dos bairros, também serão pontos de vacinação e alguns funcionarão de 8 da manhã ao meio-dia e outras unidades de 8 às 4 horas da tarde. Lembrando que os casos de infecção estão cada vez maiores, infecções respiratórias, então, quem é do grupo, principalmente quem é do grupo prioritário, não deixa de tomar a vacina, porque ela pode salvar vidas, viu? Vamos falar agora sobre o São João. Começaram as inscrições para as vagas destinadas às pessoas com deficiências para acesso ao camarote de acessibilidade do maior São João do mundo. O objetivo é garantir que todos possam participar da festa. Cresceu sim, vão ser 60 vagas gratuitas por dia para a pessoa com deficiência aqui de Campina Grande estar usufruindo desse serviço, desse espaço todo adaptado, todo cheio de acessibilidade para as pessoas com deficiência. E, dessa forma, a gente multiplica muito o número. O ano passado, a gente teve 600 pessoas contempladas. Esse ano, com 60 pessoas por dia, nós vamos chegar no final do mês do São João com 1.800 pessoas tendo o seu direito garantido à acessibilidade e ao forró. É muita inclusão, viu? Sem dúvida alguma. E vem cá, como é que as pessoas podem se inscrever? Bem, é só entrar lá nas nossas redes sociais, no Instagram, tanto da Prefeitura quanto da coordenação PCDCG, pegar o link na bio e fazer sua inscrição. Lá, automaticamente, a gente vai estar anunciando, colocando as pessoas que foram contempladas. Não é sorteio, é por ordem cronológica de inscrição. Toda semana, lá, a gente vai colocar de quem foi o sorteado e quem foi contemplado. E aí, a pessoa, ela é sorteada para um dia específico, né? Não pode, de repente, por exemplo, colocar eu quero dia X, dia tal. Não tem como fazer isso. Ela vai fazer a inscrição para o dia que ela quer. Preferencialmente, a sua primeira opção, ela vai ser realmente contemplada. Ah, mas eu quero ir de novo. Faz a inscrição de novo. Se não tiver alcançado o número de procura, que eu acho difícil, você poderá ser contemplado, claro, mais de uma vez. E olha, o mais importante, cada pessoa com deficiência que for contemplada, ela vai ter direito a levar seu acompanhante. Então, é só botar, tirar a bota do armário agora e começar a dançar e a festejar. Oh, coisa boa. E vem cá, quais são todos os tipos de deficiência que se encaixam nessa possibilidade de participação no camarote? Sim, todas as pessoas com deficiência, seja deficiência visual, auditiva, intelectual, física ou autismo, todas as pessoas podem e estão aptas a fazer a sua inscrição lá no link. E já que a gente está falando de Parque do Povo, Daniela Pimentel foi lá conferir como está a decoração, como é que está a montagem, já porque faltam menos de duas semanas para o começo do maior São João do Mundo. E olha, o colorido já está tomando conta lá do Parque do Povo. Há menos de duas semanas do início do São João, o ritmo que toca no Parque do Povo é de máquinas e homem trabalhando. E para tudo ficar pronto a tempo, o trabalho de montagem da estrutura e composição da cenografia precisam ser feitos simultaneamente. Na pirâmide, um dos espaços mais representativos da festa, a decoração já está praticamente concluída. Cores vibrantes, bandeirolas e balões já dão um tom no quadrilhódromo, que está na parte revitalizada do Parque Evaldo Cruz. A ponte que interliga os dois parques está sendo decorada com fuchicos, um dos elementos da nossa cultura popular. E a cidade cenográfica também já começa a tomar forma. O responsável por dar o toque final ao visual do quartel-general do forró é José Sereco. Eu saio meia-noite, acordo às seis e já está aqui às oito, sem problema, mas carinho, gostar de fazer a festa, gostar do que faz. Isso é fundamental, por isso que não dá para dormir não. Além do Parque do Povo, outros espaços na cidade e distritos também já anunciam que o maior São João do mundo já vai começar. A gente já plotou bandeirinhas na Vila do Artesão, no calçadão ali do açude velho. A gente está plotando agora uma decoração lindíssima aqui na ponte, que é o fuchico. Então a gente vai usando todos esses elementos que são tradicionais do São João, mas com cores mais vibrantes, com a conotação dentro do que a gente escolhe para a temática do ano. Olha, a Diocese de Copina Grande, dentro da programação dos 75 anos, recebeu hoje a visita do cardeal Dom Sérgio da Rocha. Daniela Pimentel acompanhou essa visita e testou os detalhes para a gente. A visita do cardeal a ser bispo de São Salvador, Dom Sérgio da Rocha, faz parte das comemorações do jubileu de 75 anos da Diocese de Copina Grande. Essa é a primeira vez que a cidade recebe a visita de um cardeal. Ele é integrante de um grupo de nove cardeais, que compõe o Conselho de Cardeais junto ao Papa Francisco no Vaticano. A igreja é luz do mundo porque é iluminada por Cristo. É bom ter presente que a própria constituição dogmática sobre a igreja, chamada Lumen Gentius, é luz dos povos, começa dizendo que Jesus é a luz dos povos, mas que a igreja é iluminada por ele e também é chamada a ser luz. E a igreja é luz testemunhando a fé, mas é luz também pelo testemunho da caridade, da solidariedade, da partilha, da misericórdia. E nós vemos assim com uma gratidão imensa e com esperança a generosidade do nosso povo, das nossas comunidades, quantas têm sido as iniciativas, são inúmeras. O encerramento das comemorações acontece neste sábado, a partir das duas da tarde, com uma grande celebração, às margens do açude velho. A seguir, Lênin Correia renuncia à presidência do Campinense. E ainda, a agenda cultural para o final de semana. E a gente volta falando de esportes, isso porque Jonatas Venâncio traz todas as informações sobre a rodada do final de semana dos times paraibanos. E tem um detalhe também, a renúncia de Lênin Correia, presidente do Campinense. Agora é ex-presidente, né? Vamos ver. Muito boa noite a você, Dessana, e a todos que estão nos assistindo no Borborema Notícias. E tem notícia quente, viu? Saiu na tarde de hoje a renúncia do presidente do Campinense, Lênin Correia. Ele que divulgou uma carta-renúncia a toda a imprensa. Em alguns pontos dela, ele afirma o seguinte. Nos últimos dias, tenho sido questionado do porquê decidir ser presidente do Campinense Clube. De simples torcedor a vice-presidente, passando a colaborador decisivo nas conquistas que tivemos em 2021 e 2022. Tudo levava a crer que minha trajetória à frente do único ex-campeão da Paraíba estaria cumprida. Em outro ponto, ele afirma, trouxemos uma comissão técnica vitoriosa e tínhamos uma agenda de atletas e profissionais que seria competente para nos trazer o tão almejado calendário futebolístico em 2025. Mas, desde o primeiro dia em que estou à frente do Campinense Clube, enfrento uma perseguição política maldosa, desonesta, destruidora de reputações, maquinada por essa turma que está há 20 anos no Campinense Clube e nada fez. E todo esse cenário teve influência negativa no trabalho. Mas é inegável que paga um preço financeiro, pessoal e profissional por toda essa força política que enfrento no Campinense Clube, desde o dia em que decidiu ser candidato a presidente. E ele encerra a carta afirmando que fica na torcida por dias melhores da gloriosa Raposa Feroz. Quem deve assumir o comando do time Cartola até as próximas eleições deve ser o Conselho Deliberativo. Saindo do alto da Bela Vista, vamos falar de paraibanos em campo, porque nesse final de semana teremos mais uma rodada da Série D, a Série C, que seria também realizada nesse fim de semana. O time do Botafogo jogaria a rodada, mas não vai jogar porque enfrentaria o São José, time do Rio Grande do Sul. E aí, por conta das tragédias, o time do Belo não vai a campo. Mas tem 13 e Souza. Amanhã, no sábado, o time do Souza vai até Ceará Mirim enfrentar o Santa Cruz de Natal, o time do Dinossauro é o atual quarto colocado do grupo A3. E o 13 enfrenta, no domingo, às quatro da tarde, no estádio O Amigão, a equipe do Iguatu. Líder contra vice-líder. E agora é hora de se programar para o final de semana com a nossa agenda cultural. Então, roda a vinheta! O seu sextou começa lá no Boteco do Seu Zé, com Nil Azevedo e Michel Barca. Só digo uma coisa, vai ser diferenciado. E tem mais! No Picanha 200 vai rolar muito Rock Nacional, no comando de Rodrigo Treta. Já no Varandinha Bar, vai ter Sofrência com Stephanie Barros. São quatro horas de show, então não dá para perder. E tem prévia de São João na Ox, com Douglas Pegador e Milber Araújo. No Sabadão, tem muito Forrozão com Lampejo e Iris Mar Forro Fashion. Já no Salon Bar, tem Diego Santana, Nilson Carvalho e Forró tem nome não. Bom de verdade, viu? E vai acontecer um baile beneficente em prol do Rio Grande do Sul na Elefante Blue, com diversas atrações. Pois é, e eu vou reforçar, viu? Amanhã, a partir do meio-dia, tem Momento Junino ao Vivo aqui na telinha da TV Borboré, mas você não pode perder. E a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite para você, um excelente final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite! Boa noite! Legenda Adriana Zanotto